E aí pessoal do canal do Pipipipocotu do Brasil, mais um vídeo do CCS Banker. É pessoal, eu sentei o dedo na minha conta MEI, na minha conta PJ, e fui aprovado com um bom limite aqui pessoal. Daqui a pouquinho, oito e meia, live do Pipanco, vou dizer meu limite e vou fazer uma brincadeira pra nós aqui no canal. Vocês vão acertar o limite, vão comentar esse vídeo, e eu vou dar seisão e uma maquineta mais ainda a vocês aí, é certo pessoal? Vou dar três prêmios, 50, 50, e uma maquininha aí daquela pequenininha pra vocês, da GetNet. Quem acertar, viu pessoal, os três primeiros que comentar, e acertar o limite aqui do Pipoco, o limite da conta e o limite do cheque especial. Tem que acertar os dois, é difícil, não sei, eu vou ter que acertar esse limite. Né pessoal, veja aqui ó, o Sprint, o dia um pro teu vencimento, né, que eu quando abri a conta, você tem um limite, o limite é aprovado, né, eu risquei aqui pra vocês não verem, só depois. Aqui tem o dia um pro vencimento que eu escolhi, já abri a conta, olha aí, conta MEI, né, anuidade zero. Esse aqui também eu escolhi sem mensalidade, é o CC Stike, pra carro, né pessoal, pra entrar no shopping grátis. Aqui estamos, feliz em ter você por aqui. E esse aqui, o nosso amigo é Netfree, né, foi aprovado também hoje, na conta do C6 aí, com limite de 770, não, 570. Um abraço aí, um alô, Netfree lá do grupo do WhatsApp do Pipoco, ele abriu a conta hoje também, parece que foi aprovado na conta MEI, PJ. Foi aprovado com limite de 570 aí na conta, né, limite da conta, agora do cheque especial aqui não tá falando não, né pessoal. Olha aqui pessoal, a minha conta aqui ó, tem a conta pessoal e tem a conta empresarial aqui embaixo, riscadinho, né pessoal. Tem mais não, tem só esse print mesmo. Então pessoal, CC's Bank, ainda ele tá, é, show de bola a conta física e agora é a conta PJ também, botando pressão. Conta PJ, tá aprovando aí, eu não vi ainda todo mundo dizendo aí que foi aprovado, mas também poucas pessoas tem um MEI, mas quem tem um MEI, vale a pena você sentar o dedo, porque é tudo grátis aqui na conta do CC, né pessoal. Esse print aqui não é meu, viu, é o Netfree lá do grupo do WhatsApp do Pipoco, ele foi aprovado hoje, certo pessoal. Então o meu, eu vou deixar pra você acertar e ganhar cenzão e uma maquineta aqui da GetNet vermelhinha, aquela pequenininha, via Bluetooth, certo pessoal. Eu vou terminar por aqui, a bateria do celular tá descarregando, né pessoal. Eu vou voltar daqui a pouquinho, oito e meia com vídeo aí e com novidade aí do meu limite pra você acertar aqui no CC, certo pessoal. Um abraço do Pipoco dos Cartões, CC's Bank e MEI, MEI, botando pressão. Quem vai acertar meu limite pessoal, eita que agora é só manteiga na venda do gato. Quero ver quem vai acertar esse limite pessoal, só ganha quem acertar, viu. Não vale nem chegar nem perto, nem menos, nem mais, nem mais, tem que acertar o limite exato pra poder ganhar. Vamos comentando aí, que os primeiros comentários é que vai ganhar, os três primeiros. Beleza pessoal, deixa sua cidade, seu estado, pra nós responder um por um. Oito e meia da noite nessa live, é bem rapidinho, ligeirinho, que nem com este bacuri. Um abraço pessoal, até o próximo vídeo. Oito e meia com nossa live do CC's e com limite. E vou mostrar também mais um cartão que chegou hoje. Aqui sim, é o Pipoco mais historiado e atualizado do Brasil. Valeu!